E aqui está o Big Ben, o imponente Big Ben, não é Kevin? O que é que acha? Mete aqui para tirar aqui uma foto do Big Ben aqui a pé, olha para cima, muito bem, o Big Ben, contemplem só, viram a Londres e ainda vê o Big Ben, com o meu nome e ainda vê o Papa, não é? Hoje é o Big Ben aqui da cidade e toda a Inglaterra, não é? Aqui os famosos pubs de Red Lion, vamos ver, aqui os pubs é quando chegam às 11 ou à meia-noite, se ainda estiveram lá dentro, as pessoas, eles dão-lhe um copo de papel, um copo de plástico, para a pessoa vir cá bem por fora, para não ficar lá dentro, despacham logo as pessoas, hein? Cabeçinha passadora, hein? Este pessoal, tem aqui o rodeado de carros, ao rodeado daquela esquina, está o Big Ben, vamos para lá agora neste momento, ver o Big Ben e vamos agora, possivelmente ver a estátua de uma rainha que liderou o ataque contra os romanos, quando chegaram aqui a Inglaterra, este continente, esta ilha, o continente, não é continente, a ilha, vamos lá ver. Que o seu suplemento peluz anos, que voltaram de novo, romanos e voltaram de novo, caixinhas de turma. Eu quero fazer a Inglaterra, você vai ser feliz, amém? O que você vai chegar, você vai ser feliz? E o que você vai chegar, você vai chegar? Aleluia! O Messias, o Senhor de Deus, é o Senhor do mundo O Messias, o Senhor de Israel, é o Senhor dos pecadores O Messias, Jesus disse O Messias, o Senhor de Israel, o Senhor de Israel Do Novo Testamento O Big Ben O Caos completo aqui deste águas Só tirar peixe Chips and Chips Fich and Chips Público bar, mais um bar aqui Oh, Fish and Chips, o que é que eu disse? Tudo o pessoal a comer aqui, os Londrinos Londrinos não é mais para turistas, não é? Olha, o Hotel de Coexpress Vamos ali ficar um pequeninho Fica fina, para cada um Para a gente se aguentar Isto aqui é a saída Vai assim para a entrada Não vai entrar Vai assim para aquele lado advising Para a gente ficar um pequeno ... Diz trusted para entrar aqui na loja tem falta de fila para entrar na loja deve estar aqui ali um ursinho uma darrenha de fotos de Chris Charles e como a musiquinha de fundo é de categoria eeeh a musica mero express na zona express bar e está 6 leite ali está a rainha que derrotou depois para os anos os romanos aqui em Londrina ou Londras agora como se chama ali temos o London Eye ali é aquela roda gigante olha aqui vai passar compro aqui o bilhete e foi esta esta foi a rainha do truco dos romanos mataram as filhas e por isso ela lutou está aqui a dizer que nesta coisa foi a oferta do do filano para a cidade de Londres em 1902 isto aqui é o que? o que é isto? o site de SizaTour é a publicidade um 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 Vai apanhar o barco para fazer aqui excursões, aqui a ponte, vai ver está a rodar muito lentamente para a pessoa ver, e achas, isto é o tipo taxi, fazem tipo taxi aqui também Ubervote, como se chamam, estou a ver o Ubervote E estamos ali, a tal derrotou Derrotou o César dos Romanos E aqui está o Big Ben, o imponente Big Ben, não é Kevin? O que é que achas, mete aqui para tirar uma foto do Big Ben aqui ao pé, olha para cima, muito bem O Big Ben, contemplem só, vir na Londres ainda viu o Big Ben, com o meu nome ainda viu o Papa Hoje é o ícone aqui da cidade, e toda a Inglaterra, não é? O Cinto pesa 14 tumuladas É emitido por a, mas agora pronto, por a BBC, de qualquer maneira o Big Ben se chama Big Ben, desde 2012 se chama Elizabeth Tower Mas ainda preciso do nome do Big Ben, mas é o nome Elizabeth Tower, está aqui no Parlamento Atual tem 96 metros Atual tem 96 metros Ok Só o pessoal a tirar fotos Um pessoal de Aziático, um pessoal de Estangelo, nem é só orauen E essa outra aborda som o cigarro Ainda bem, aqui em obras, ali em baixo Nós somos os únicos portugueses Estamos aqui a visitar a Inglaterra Aqui em baixo Vamos para este lado Só a pregoar Filhos de Jesus Vamos lá 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 O plástico está sem controle Crise de plástico Para aquele lado A abadia do Westminster Aqui esta que está aqui, esta lá direito Vamos a ver Vamos ver isto por dentro Este é o Parlamento Magnífico, não é? Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta é a Torre da Vitória É a torre mais alta de Londres Esta que temos agora aqui atrás de nós Este é o Parque da Vitória Este parque aqui Muitos espaços vertejantes, não é? E ali com o Rui Temes ali a passar e os barcos Pessoal aqui a descontraída Olha para isto Mais alta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Paris, Torre Eiffel Paulo Eiffel Bienvenuto a Veneza Encontramos-nos no Sara Estamos no Marrocos Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar E na Ilha Terceira Nas Berlens E aí E aí Tchau.